Eu sou Iorque da Silva Correia, sou proprietário do Nelore Iorque, situado aqui na fazenda São Tomás, no município de Maracajú. Eu crio Nelore há mais ou menos uns 20 anos. Essa é uma fazenda que eu sou a quinta geração que está nela, uma fazenda centenária que pertenceu aos meus antepassados, uma fazenda que foi do meu avô, do meu bisavô. E eu comecei a criar Nelore, porque aqui era uma região, era uma fazenda de pecuária, uma fazenda que fazíamos cria, recria, engorda, e tinha uma demanda muito grande por tudo. Então eu resolvi fazer um plantel de gado P.O. para suprir a nossa necessidade principalmente. Com o passar do tempo, começamos a comercializar o nosso excedente para outras pessoas e o negócio se tornou muito grande, porque tivemos uma grande aceitação dos nossos produtos. Hoje em dia a fazenda é destinada só à manutenção de gado P.O. e à genética P.O. Eu falo o seguinte, o Nelore hoje tem dois grandes desafios. Como a pecuária foi para as terras ruins, o Nelore hoje tem que ser produtivo em terra ruim e também tem que ser super produtivo quando ele tiver condição, num caso de confinamento. Então nós estamos procurando um biotipo que se adapte a tudo. Se adapte a terra fraca, que consiga produzir em terra fraca e também que dê seu super ganho em terras boas e em confinamentos ou quando ele for exigido. Nosso Nelore de pista já foi um gado que é bem representado nacionalmente, nós fomos bem premiados, já fizemos campeões nacionais, já fomos líderes do ranking, já ganhamos o ranking, fomos campeões, tantos como criador, como expositor. Mas eu ainda falo, o nosso foco é a produção de touros. Nós somos especializados em produzir touro para atender a demanda da pecuária nacional. Primamos aqui também pela utilização de tecnologia. Eu acho o seguinte, hoje quem cria qualquer coisa tem que partir para a tecnologia. Hoje a pecuária está remunerativa, você vê hoje o preço do bezerro é R$ 1.400, R$ 1.500 aqui na nossa região. Então você tem que produzir ao máximo possível, você tem que procurar tecnologia. A Real H entrou como uma parceria muito grande aqui com a gente, pois ela tem uma linha de produtos que além de nos auxiliar no manejo, elas nos reduzem muito o custo. tanto o custo financeiro, como o custo de manejo, que é um custo que a gente não consegue mensurar. Então nós estamos muito felizes hoje com a parceria com a Real H, com a parceria com as outras empresas que são parceiras nossas. Porque eu acho o seguinte, se você não partir para o lado da tecnologia, hoje você vai ficar para trás.